Como vocês estão Karatecas? Hoje vamos falar sobre Zanshin, significa mente contínua e se refere ao estado de constante atenção. Na prática, em várias artes marciais, o Zanshin é caracterizado como postura corporal antes e depois de executado uma técnica. No Karate, Zanshin é o estado de consciência total, significa estar ciente dos arredores e dos adversários, se manter em alerta mental e prontidão física para enfrentar a situação. Zanshin é extremamente necessário em nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, nos mantendo produtivos e focados. Até mais! Oss! 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 Obrigado.